Gente, não pula o vídeo, porque eu e a minha irmã, nós temos uma novidade pra contar pra vocês. Dia 12 do 3, ou seja, agora, gente, falta pouquíssimos dias, nós vamos lançar aqui no canal a websérie Diário de uma Adolescente. Então eu quero todo mundo assistindo. Gente, dia 12 do 3, às 6h30 no canal. Marquem aí, beijão. E agora é bom vídeo. Assista o vídeo, deixa o like. É, assiste o vídeo inteiro, deixa o like. Isso aí, beijo. Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou te ver hoje já. Mas comecei bem o vídeo, né, com o barulho já atrás. Mas enfim, começando mais um vídeo. Dessa vez, estou começando o vídeo aqui sozinha, porque hoje vai ter trollagem aqui no Instagram. E pra quem não sabe, o Gabriel tá aqui, o Vinícius não veio, ele tá no Rio de Janeiro. Gabriel trouxe as irmãzinhas deles também, eles vão passar uns dias aqui em casa. E eu resolvi trollar o Gabriel. Fingindo escrazer e descer a declarar pra ele. Eu quero muito ver a reação dele. E enfim, eu espero que ele não brigue comigo. Eu não sei também. Vai que eu me declaro pra ele bêbada e ele aceita e tudo. Não, é melhor não, né? Beleza tio, beleza tia. Meu nome é Maria Emanuele e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurú, tchurú. Bom, galera, o vídeo de hoje, como eu já falei, né, tô com visita e eu vou trollar a minha visita, gente. Isso não é uma boa forma de receber as suas visitas. Mas eu... A gente foi iniciada. Mas é isso, gente. Tô toda feia. Tô comendo todo feio, sem maquiagem. Mas não importa, gente. O que importa é a nossa beleza natural, entendeu? Então, gente, tô aqui no quarto da minha mãe. Vou gravar o Oi aqui pra ninguém me ouvir, ninguém saber de nada. Eu não contei pra ninguém que eu vou fazer essa trollagem. Então, se por acaso as irmãzinhas deles, dele entrar no quarto e tudo, nem elas vão saber de nada. Eu quero ver, tipo, meio que a reação de todo mundo. Mas o alvo principal vai ser o Gabriel. Eu vou pegar alguma bebida que eu tenho aqui em casa, gente. Porque aqui, gente, sério, meu pai, minha mãe, todo mundo bebe. E aí, eu vou pegar alguma bebida que eu tenho aqui em casa. Eu acho que eu tenho vodka, tem muita coisa. E aí, eu vou esvaziar e fingir que eu já bebi tudo. Enfim, a gente já fez esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, deve estar aparecendo aqui nos cards ou no final do vídeo. Enfim, vai lá conferir. E é isso, agora eu vou trollar o Gabriel. Eu queria muito fazer esse vídeo, tipo, eu e a Nicole se declarando pro Vini e pro Gabriel, né. Mas o Vinícius não veio, veio só um. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Gente, enfim, é isso. Vocês vão entendendo durante o vídeo. Eu não posso me enrolar muito, que eu tenho que começar essa trollagem logo. Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue lá no meu Instagram. Eu, Maria Manoelio Oficial. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal. Caixa postal tá aqui embaixo. E nosso canal secundário, Dolls House. Vai lá se inscrever pra gente bater 300k. Instagram da Dolls é digital Dolls. Tá aparecendo tudo aqui na tela. E é isso, gente. Bora pra trollagem. Subi aqui pro meu quarto. Tive que fazer, sei lá. Tive que subir aqui pro meu quarto com ele. Com as bebidas, eu não consegui nem filmar. Porque o Gabriel tava subindo a escada lá de baixo. Ele tava indo pra cozinha. Aí eu peguei rapidão as bebidas e subi aqui pro meu quarto. Então eu não consegui gravar. Mas eu estou aqui com duas vodkas, gente. Uma vodkas vermelha e uma tipo branca. E o que que eu vou fazer? Pra quem não sabe, vodkas é um destilado. Então ele é muito mais forte. Então vamos dar um exemplo. Se eu beber duas disso daqui, gente, eu fico tipo muito louco. Porque eu acho que qualquer pessoa que beber duas garrafas dessas fica, enfim, um pouco alterado. Então eu acho, tipo, até mais fácil ele acreditar. Se eu tivesse bebendo cerveja, não seria tão fácil ele acreditar. Mas como eu tenho a vodka... Gente, sério, isso daqui é forte. Então eu vou fazer com isso que daí ele vai acreditar. Então eu tô com as duas vodkas aqui. E essa daqui eu vou... Como é que abre isso? Eu não sei abrir. Gente, peguei uma toalha. Pra já tá... Abriu. Enfim. Ó. Abriu a outra já também. O que que eu vou fazer? Essa daqui eu vou esvaziar. Vou deixar só um pouquinho, como se eu já tivesse bebido tudo. E essa eu vou esvaziar tudo e enchê-la de volta com água. Porque como é transparente, né? Ele vai acreditar. E aí eu vou beber essa daqui no vídeo, entendeu? Mas eu vou... Vai ser água, tá, gente? Vai ser água. Gente, eu tava vendo aqui que isso daqui não é a bebida pura. Não é vodka pura. É ice. Mas não faz muita diferença. É forte e igual. Enfim, tá as duas abertas aqui. Eu vou jogar tudo isso aqui e encher de volta com água. Não, peraí. Gente, olha aqui. Eu vou jogar tudo. Ó, gente. Ui, que cheiro de bebida. Que nojo. Tá, como é que eu não enchei isso agora? Gente, eu tô tentando encher. Gente, enchi isso daqui, ó. Cara, eu acreditaria. Ó, é água que tem aqui dentro. Então eu posso beber. Gente, peguei outra garrafa. Esse daqui eu vou deixar um pouco. Mas esse eu não vou beber durante o vídeo. É pra ele ver. Ó, eu vou deixar assim. Como se eu já tivesse bebido praticamente ela inteira. Aqui são elas. Parece muito que elas realmente estão, ó, abertas e... Que realmente eu bebi. Galera, é o seguinte. Preparei a câmera aqui já. Minhas duas bebidas estão aqui. E o que eu tô pensando? Começar a fingir que tá bebida e tal? E chamar ele. Porque como eu vou me declarar pra ele? Vou estar de Gabriel vir aqui. Eu preciso de você. Sei lá, algo do tipo. Gente, eu não sei fingir que eu tô bêbada. Mas ok, eu vou tentar. Gabriel! E eu? Por que que você não tá aqui comigo? Hoje que eu tava vendo os vídeos lá pra gravar. O que que eu... Não, é pra você ver. Tu tá bebendo, mano? Tá louco? Não, isso é refrigerante de morango. Deixa eu ver, mano. É refrigerante de morango, cara. É transparente. Mas esse é de limão. Um é de limão, um de limão. É refrigerante. Uma você que tá bebendo, cara. Nossa, eu tô te chamando aqui pra você pegar comigo. Tu não pode beber, não. Você tá bebendo comigo, cara. Cadê? Não, esse é de... É meu. Sai com duas, cara. Eu não vou dividir. Cara, não pode beber, não, mano. Sai, cara. Não, para. Para que você é doido, meu irmão. Que saco. Vou chamar tua irmã aqui, mano. É, esse é muito bom. Caraca, mano. Você tá doido? Você tá doido? Eu quero experimentar. Não, na minha mão. Dá aqui que eu vou experimentar. Dá aqui que eu vou experimentar. Na minha mão. Cara, para de ser doida, cara. Ó, esse aqui na minha mão. Tá, dá aqui. Vou experimentar. Não, na minha... Não, não quero. Não, cara. Para de beber. Tu tá doida, cara? Como assim? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha o seu estado, cara. Para de ser doida. Me dá essa aí. Me dá um abraço. Não, que abraço. Eu tava com saudade. Não, que abraço. Saudade nada, assim. Tô com saudade. Você sabe que eu gosto muito de você? Eu também gosto muito de você, mas não... Me dá um de morocas. Eu tenho prefeito. Que preferido, cara? É meu preferido, não é de morango. Tu nem bebe, cara. É o que eu mais gosto. É, tu gosta. Tu nunca bebeu. E agora tu vai ficar... Esse é de limão. É, limão. É transparente. O meu é de morango. O Manu, na moral, cara. Vou chamar de novo. Ô, Nicole! Ô, Nicole! Ô, Nicole! Nicole! Ajuda aí, cara. Ô, Nicole! Você é melhor. Você é melhor. Você é melhor. Ela tá bebendo, cara. Do nada. Cheguei aqui lá, não sei o quê. Fiquei aqui comigo. Tô bebendo e tal. Isso aqui é muito bom. De morango. Que abraço, cara. Não! Me dá um abraço. Pega, pega, pega. Não, não. Pega, pega. Pega, pega. Mas eu queria ficar com você. Não, tem que ficar comigo, cara. Você tem que parar de beber, cara. Tá doido? Manu, é doente. Para! Ô, Nicole! Agida aí, cara. Essa menina é muito louca. Tá bom. Eu vou dormir, então. Eu vou pegar uma água lá pra ela, cara. Oi, Manu, Elie. Seis horas da tarde ainda, velho. Oi, Manu, Elie. Ô, tá doida, cara? Eu vou lá buscar uma água pra ela, cara. Não, mano. Eu consigo ficar longe. Não, eu consigo ficar longe. É isso? É porque eu falei pra você ficar aqui comigo. Não, eu vou pegar água pra você, cara. Para de ser doida. Deita aí, deita aí. Não. Mas, cara, eu vou lá buscar água pra você, mano. Para de ser doida, deita aí que eu vou... Não, não vai buscar água. Vou buscar água, cara. Presta atenção, a gente vê um vídeo pra gravar. Aí a gente vai sair. Como isso vai ser dessa forma? Então, eu já vou sair no pique. Que pique, cara. Que pique, cara? Eu vou sair animadona. Ai, ai, você tem a cara do meu ex, cara. Que causa do seu... Tem nada a ver com o seu ex, cara. Ele tá parecido com o meu ex, cara. Você tá doida, cara. Vem daí, deixa aí. Você tá doida. Eu tenho certeza de você. É, eu tenho certeza de você. É, eu tenho certeza de como o meu ex. Me ajuda. Tem direito aí. Bota os pezinhos pra cá. Deita aí. Fica de boa, que eu vou lá pegar uma água pra você. Não, Manoel, Manoel. O que a gente faz? Por favor, cara, fica de boa. É, cara. Que de tempo. Você não sabe nem se divertiu. Mano. Mas é que eu fui experimentar, acho que eu não quero refrigerar em morango. Ah, sim. Acho que eu quero refrigerar em morango. Eu refrigerar em morango é muito bom. Nem existe refrigerar em morango, né? Não existe refrigerar em morango, cara. Eu experimentei, não. Vai lá abraçar o teu ex. Fica aí. Não, mas é que você é a cara dele. Que cara do seu ex, cara. Olha a saudade dele. Manoel. Calma, deita aí, deita aí. Eu não quero deita. Deita aí, cara. Vamo lá pro carro. Para de gritar, velho. Vou parecer a mãe de morango. Pois é, cara. Não, não deixa ela pegar. Não deixa ela pegar. Sai que você já tá muito chato. Não é tão chato assim, crê em você. Poxa, mas você tá bêbada, cara. Você tem que deitar e ficar de boa. É bêbada que fala a verdade, Gabriel? É, bêbada que fala a verdade. É porque eu sou a casa dele mesmo. É? Sua casa do seu ex? Uhum. Tô com saudade dele. Entendi. Então deita aí. Pode tomar um banho, Manoel? Beber uma água e ficar de boa, pelo amor de Deus. Mano, que isso, cara. Não. Calma aí, fica aí que eu vou buscar. Porque é sábado. Eu comecei já meio cedo pra se dar. Ih, embolou tudo. Cara, tava tudo embolado. Meu Deus, mano. A gente vai sair muito bem. A gente vai sair bem. E agora? A gente nem saiu ainda. Mas eu já vou sair bem. Vai sair bem, cara. Vai demorar muito pra gente sair. Eu vou sair muito bem. E ainda tem muito vídeo pra gravar. Vai ter que cancelar os vídeos. O que a gente faz? A gente vai gravar. E depois a gente vai sair bem. Você não tem como gravar desse jeito, Manoel? Para, velho. Cancela os vídeos de hoje, cara. A gente tá descansando aí. Vamos lá, mano. A gente vê se não foi fogo em que deu, é isso. Não pode. Tu tá me confundindo, cara. Não, tô me confundindo. Você é a carinha dele. É, a carinha do seu ex. Ah, eu não sei. Não, eu não sei. Vou lá buscar água. Vou lá buscar água. Hã? Não. Bom, meu irmão. Vamos cancelar os vídeos de hoje. Deixa ela ir descansando. Porque não dá pra gravar desse jeito aí. Ela é louca. É isso. O que você fez isso, velho? É real isso? Para, velho. Mano. Tá me zoando, né? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Mano, na moral, cara. Que história é essa de ex, cara? Tu tá doido? O seu aparelho meteu louco. Ela meteu louco. Ela meteu louco. Eu desconfiei que era doente. 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 Não, na moral. E a minha mãe, tipo assim, já tava... Isso aqui é água, gente. Isso aqui é água. Isso aqui. Bem que eu achei estranho, cara. Eu falei assim, cara, como assim? Eu joguei fora. De limão. De limão, ó. Gostinho de água hidratar. Cara, que loucura. Bebe. E você falando tudo embolado lá, cara. Como assim? Gente, eu sou atriz, entendeu? Não, você mudou bem, você mudou bem. Enfim, gente. Bebe. Mano, é na moral, cara. Bebe. Você bebeu? Bebeu para você ver água? Por isso que eu percebi que tu deu o maior golão. Aí eu, caraca, ela tá o maior golão do negócio. Bom, gente, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Rede social, tiktok, caixa por sal, tá aparecendo tudo aí. Oi, e eu falando assim, ah, vou lá embaixo pegar água, bebendo água. Eu já fiquei preocupada com outra questão. Fiquei preocupada assim, se minha mãe visse, ela ia ficar muito brava. E proibir a gente sair hoje. A gente não ia sair por causa dela. Eles já estavam preocupados com o rolê, eles já estavam preocupados com o rolê. Não, surreal, surreal. Mano, uma rolê só hoje, você quer o quê? Olha que... Eu tava me preparando pro rolê. Tchauêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê